Olha que funcionários de um supermercado aqui da capital matogrossense foram surpreendidos por criminosos enquanto aguardavam ônibus em plena avenida Fernando Corrêa da Costa, hein? Eles ficaram na mira dos bandidos que chegaram numa motocicleta. Todos os detalhes, quem nos traz agora é o repórter Giovanni Júnior, o homem do chapéu, que vai balançar aqui, ó, no telão do balanço. E a nossa equipe de reportagem está presente na avenida Fernando Corrêa da Costa, no sentido dos bairros para o centro da capital, aonde existe uma incerteza daqueles que ficam num ponto de ônibus como esse se estarão seguros ou não. Por quê? Porque pessoas constantemente, principalmente neste ponto de ônibus, que está próximo do bairro Boa Esperança, vêm sendo aí vítimas de assaltos que são praticados por bandidos que param com a moto próximo daqueles que estão aguardando o seu ônibus ou itinerário para poderem serem assaltados. Os bandidos acabam levando tudo o que pertence. Na noite de hoje, umas mulheres que estariam no ponto de ônibus, após uma jornada de trabalho, foram rendidas sobre a mira de um revólver. Uma delas acabou visualizando a arma e foi assaltada. Já a outra correu e não deu tempo para poder saber se o bandido estava armado ou não. Mas o roubo, ele foi praticado. Estava sentada conversando e chegaram dois homens de moto. E assim que chegaram, eu vim e levantei primeiro, ele acionou o assalto. Na hora que você ia correndo, um veio atrás de mim e outros pararam as duas. Conseguiram levar bolsa, celular, documento de uma. Foi uma arrastão então, né? Foi, completamente. Aí conseguiram levar de uma e de outra não, que conseguiu correr comigo. Eles estavam de moto, de carro? Estavam de moto. Não recorreram. Era dois. Dois, né? De camiseta escura. E não deu de ver bem a placa da moto. Mas eram dois rapazes. Eles estavam com arma de fogo mesmo? Não deu para me ver. Só fizeram, só esboçaram? Só esboçaram. Não deu bem para me ver o que ele estava. Eles tomaram que rumo depois? Para o centro. Região do centro, né? Para o centro, região do centro. A placa vocês não conseguiram ver nada? Não, não consegui ver. Porque eu saí correndo desespero. Um veio atrás de mim, por pouco não desmaí, porque eu estava sentindo mais minha perna. Eu consegui correr para cá. Tinha quantas pessoas no ponto naquele momento? Comigo, duas. Então, a que acabou levando foi sua amiga e não deu tempo de levar o senhor? Não deu tempo de levar o meu e nem da outra, só levou de uma. E após o fato, uma das vítimas foi levada até a delegacia de polícia civil, onde o boletim de ocorrência foi confeccionado. Ela acabou perdendo a sua documentação pessoal, a sua bolsa e o seu celular. Não é a primeira nem a segunda, mas várias mulheres e homens que já foram assaltados que ficam com medo. No momento como esse, aguardando o ônibus para que possa chegar aqui nesse ponto de ônibus, é o momento que a fragilidade é demonstrada e que bandidos aproveitam e praticam a covardia com um revólver ou com uma faca ou com uma arma de brinquedo para praticarem um assalto em andamento. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu, está no balanço.